Olá, terráqueo! Você sabia que quem assiste meus vídeos automaticamente sai da Matrix? Tá duvidando? O link tá na descrição, mas só pra quem não é covarde. A administração das personalidades originárias da Trindade termina no governo dos super-universos. Os universos locais são caracterizados pela supervisão dual, aquilo que é fonte e origem do conceito pai-mãe. O pai do universo é o filho criador, a mãe do universo é a ministra divina, o espírito criativo do universo local. Cada universo local é, contudo, abençoado com a presença de certas personalidades do universo central e do paraíso. À frente desse grupo do paraíso, em Nebadon, está o embaixador da Trindade do Paraíso, Emmanuel de Salvington, ou União dos Dias, designado para o universo local de Nebadon. Num certo sentido, este elevado filho da Trindade é também o representante pessoal do Pai Universal para a corte do filho criador, e daí o seu nome ser Emmanuel. Emmanuel de Salvington, cujo número é 611.121, da Sexta Ordem de Personalidades Supremas da Trindade, é um ser de dignidade sublime e de uma condescendência tão magnífica a ponto de fazê-lo dispensar o culto e a adoração de todas as criaturas vivas. Ele traz a distinção de ser a única personalidade em todo Nebadon que nunca se reconheceu como subordinada ao seu irmão Mikael. Ele atua como conselheiro do filho soberano, mas apenas o aconselha a pedido. Na ausência do filho criador, ele pode presidir a qualquer alto conselho do universo, mas não participaria de outro modo nos assuntos executivos do universo, exceto se solicitado. Esse embaixador do paraíso em Nebadon não está sujeito à jurisdição do governo do universo local, e também não exerce jurisdição de autoridade nos assuntos executivos do universo local em evolução, exceto para supervisionar os seus irmãos de ligação, os fiéis dos dias, que servem na sede central das constelações. Os fiéis dos dias, tanto quanto os uniões dos dias, nunca dão os seus conselhos, nem oferecem a sua assistência aos governantes das constelações, a menos que isso lhe seja solicitado. Esses embaixadores do paraíso nas constelações representam a presença pessoal final dos filhos estacionários da trindade, funcionando no papel de conselheiros no universo local. As constelações estão mais estreitamente relacionadas à administração do superuniverso do que os sistemas locais, os quais são administrados exclusivamente por personalidades nativas do universo local.